A VIVA VIRENTE Sabes quem derou? É o ritmo, é o ritmo, é o ritmo da voz Iba o bambu cantar Lembro que vences comigo O amor faz sentido Sinto o teu corpo a balançar no meu Só vate em salvo e vou Não sei, é amor, é amor, é amor O que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor Eu cuorei entrei em paz Quando tu estás em que Eu entrego-me a ti Ai, 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 ai Boas corações, eu só furo o céu Tuas paixões, eu só furo o céu É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor Eu cuorei entrei em paz O que eu sinto no meu coração É amor, é amor O que eu sinto no meu coração O que eu sinto no meu coração É amor, é amor O amor eu desenho É amor, é amor, é amor Que tudo eu sinto no meu cru e céu É amor, é amor, é amor É louco, é em pé e paixão É amor, é amor, é amor Que tudo eu sinto no meu cru e céu É amor, é amor, é amor É louco, é em pé e paixão